Eu acho que o primeiro momento marcante foi quando eu fiz o primeiro arranjo Quando eu compus a primeira música Qual foi o primeiro arranjo? Você lembra da música? Que música que foi? Eu acho que foi Terezinha de Jesus Caramba! Depois, o mais representativo foi Eu não sei se esse arranjo foi totalmente meu Se eu peguei de outro Mas é o Iesta que eu acabei escrevendo a partitura E tem vários, né? O que o pessoal toca muito aqui é o João e Maria Então tem vários arranjos Eu continuo fazendo, só que eu não escrevo mais Não tenho mais paciência Mesmo porque eu não acredito mais que tenha que escrever alguma coisa Acho que agora a pessoa se toca E a pessoa tem que desenvolver Tem que criar uma metodologia para a pessoa poder desenvolver o seu tocar Tem muita coisa E apresentações, né? Tem várias, né? Apresentações No Teatro Municipal já toquei Fiz parte dos 101 Violões Já toquei com meus alunos O próprio Evandro tocou com a gente Já no próprio teatro Várias apresentações A gente fez uma tradição grande uma vez Tem até registrado em vídeo E com banda também Toquei em vários lugares Com banda aqui São Paulo Interior E agora, né? E agora, né? Aposentar, né? Porque, veja só A minha maior dificuldade é Será que eu vou conseguir sobreviver de música? Esse é o meu lado E hoje em dia Através do serviço público É evidente, né? Eu sobrevivi Até hoje aqui atuando Então, esse talvez seja Um momento marcante atual Tchau! 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 Tchau, tchau.